Olá, quem ainda não me conhece, sou Robson, sou do Pomar na Laje. Se em sua caminhada, à tarde ou na manhã, você estiver passando por acaso em uma rua que tem alguma frutífera, que está desprezada, está largada, ela seria uma boa peça para você ter na sua casa, não é verdade? Então, eu estou aqui ao lado, tem um pezinho de goiaba, que está aqui em uma rua, que não tem ninguém, um terreno baldio, e eu vou fazer dela uma muda para mim. Eu já tinha passado aqui outras vezes, e hoje eu vim capacitado com uma ferramenta de poder, e eu vou tirar uma dela para mim, e quando chegar em casa, vou mostrar para você como é que se faz a muda por esta aqui, tá bom? Se você gostou, curta e compartilha o vídeo. Até mais!